Oi, eu sou o Pablo Não, não, não é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos, os Backyard Girls Juntos nós somos os Backyard Girls Ande a nosso lugar Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar Temos o mundo inteiro no nosso quintal Sempre encontrando coisas novas pra brincar Todos os dias nós vamos voltar Com os amigos, os Backyard Girls As loucas horas com você Eu vivo a sonhar As loucas horas com você Eu vivo a sonhar Lembro de você Do seu cabelo ao vento Sua silhueta Ao fim do nascer do sol Na nossa canção Nada cansava Já não sei viver Nesse clima de suspense Nesse clima de suspense Nas loucas, as loucas horas com você Que o sol queimam Que o sol queimar A nossa paz De lá pra cá De lá pra cá Nada de te achar Fico sem dormir Quero sumir Quero sumir Morro de frio Morro de frio Te quero Te quero Fica perfeito contigo Nas bocas, as loucas horas com você Que o sol queimar A nossa paz Eu vivo a sonhar Eu vivo a sonhar Eu vivo a sonhar Te quero 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 Tchau, tchau.